O abraço pra galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no Brasil Extra Sucesso! Segura essa, João Maradona e banda! Toma! O baile e logo rouba a cena, a galera comenta essa aí que é a morena No TikTok só dá ela, no Instagram tá estourada Quem é ela? É a tatuagem O que é tatuagem? Cadê? E quem é ela? É a tatuagem O TikTok só dá ela, no Instagram tá estourada Muito bem, que legal! Estamos de volta aqui, GD Restaurante Gravação do programa do KK ao vivo pra todo o Brasil Em nome dela, Meire Lopes Que legal, né? Olha, vamos trazer ele aí, ó Sucesso na boca da galera No Norte e Nordeste Em breve em São Paulo Agora no nosso programa também em lançamento Trazendo ele, Tiago Júnior O Cowboy do Piseiro Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir, vou pro rolê, quero curtir E chega de sofrência Agora vai ser barra todo dia, vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, vou tá pegada eu vou Vou descer na boiada, beberia mar Pra vaquejada eu vou, vou tá pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou mais lembrar Olha, pra vaquejada eu vou, vou tá pegada eu vou Vou descer na boiada, beberia mar Pra vaquejada eu vou, vou tá pegada eu vou E juro de você, eu não vou mais lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração, tô revetendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir, vou pro rolê, quero curtir E chega de sofrência, agora vai ser farra todo dia, vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta A vaquejada eu vou, puta pegada eu vou, vou descer na boiada, deveria amar A vaquejada eu vou, puta pegada eu vou, eu juro de você eu não vou mais lembrar A vaquejada eu vou, puta pegada eu vou, vou descer na boiada, deveria amar A vaquejada eu vou, puta pegada eu vou, e juro de você eu não vou nem lembrar Bora sim, bora na pisada ao vivo Bora dançar, bora curtir Dia de Júlia É sexta-feira, dia de turma uma Já tô embrasado, tô embriagado É só curtição, sou paredão A festa lá na chaca, na chaca do papai É sexta-feira, dia de turma uma Já tô embrasado, tô embriagado É só curtição, sou paredão A festa lá na chaca, na chaca do papai E bora tomar uma na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai Pode vir todo mundo, que todo mundo vai E bora tomar uma na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai Pode vir todo mundo, que todo mundo vai É sexta-feira, dia de turma uma Já tô embrasado, tô embriagado É só curtição, sou paredão Festa ali na chaca, na chaca do papai É sexta-feira, dia de turma uma Já tô embriagado, tô embriagado É só curtição, sou paredão Tem festa ali na chaca, na chaca do papai Bora tomar uma na chaca do papai E bora tomar uma na chaca do papai Pode vir todo mundo, que todo mundo vai E bora tomar uma na chaca do papai Pode vir todo mundo, que todo mundo vai Bora simbora na pisada ao vivo O abrazinho pra galera da TV KK Que está divulgando o João Maradona no Brasil Extra-feira, siga essa João Maradona e banda Toma!